A destruição de Jerusalém era inevitável. No entanto, havia alguns dispostos a acreditar e confiar em Jeová. Por amor a eles, Deus permitiu que o fundamental e insubstituível fosse encontrado, o livro da lei. Essa seria a base para uma das reformas mais significativas no registro bíblico. Josias recebeu o trono muito cedo, tinha somente oito anos de idade. Quando tinha 26 anos, com 18 anos de reinado, ordenou que o templo fosse reparado. O dinheiro havia sido coletado por um tempo, o bastante para executar os trabalhos e para reparar os estragos do templo. Lamentavelmente, o estado do templo era um triste reflexo do estado espiritual do povo. O reparo poderia ser feito, mas era necessário querer fazê-lo. Josias considerou que era algo necessário. Às vezes, a razão para fazer algo em relação ao nosso desenvolvimento espiritual é porque é necessário. Não porque desejamos ou porque queremos, mas porque é necessário. Enquanto reparavam, encontraram o livro da lei e informaram ao rei. O escrivão Safã anunciou ao rei. O sacerdote Ilquias me entregou um livro e Safã o leu diante do rei. Provavelmente, o livro tenha sido o que correspondia a Deuteronômio, cujas partes finais, as bênçãos e maldições da aliança de Deus com o seu povo, são estipuladas. Isso explicaria a resposta de Josias, que ao ouvir as palavras do livro da lei, rasgou as suas roupas, disse o verso 11. Passou por uma aprofunda dor ao ver sua própria vida e a do povo refletida na lei de Deus. Essa dor, no entanto, foi o começo de uma reforma nunca vista antes. A dor o despertou e despertaria muitos do povo da sua letargia espiritual. Ele consultou a profetisa Uda, que confirmou que a palavra de Deus seria fielmente cumprida. No entanto, tão certo como as calamidades anunciadas na lei viriam, o clamor do coração sincero de Josias e de muitos do povo seria ouvido. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, diz, diz Deus, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. O escrutínio aguçado de Deus deve ser recebido com um coração terno, humilde, sensível. A verdade é que é edificante quando um coração disposto a se humilhar diante de Deus e a se deixar trabalhar por Deus. No caso de Josias, ele descansaria antes de ver essas calamidades, igual a promessa divina dada ao rei Ezequias. Desfrutar de uma vida curta foi a resposta de amor de Deus a este rei de coração humilde. E como vimos na leitura de ontem, Manassés viveu longos anos, mas foram os breves anos de Josias que tiveram uma projeção eterna. Se forem muitos ou poucos os anos que Deus nos dá, não importa. Devemos vivê-los com sua verdade, iluminando nosso caminho e moldando nosso coração a cada dia. Como é bom viver com a certeza de que Deus nos ouve e que responde ao clamor de um coração humilde. Por isso, comece seu dia hoje clamando a Deus. Ele está atento às suas orações. Ótimo dia para você! Ótimo dia para você! Ótimo dia para você! Ótimo dia para você!